Concurso do TJ São Paulo chegando e muita gente me pergunta, Matheus, vale a pena ser escrevente? Isso é muito comum. Agora, uma pergunta que me surpreendeu muito é, Matheus, vale a pena ser escrevente no meu caso, que eu sou homem? E eu fiquei pensando, como assim? Existe diferença? E aí eu comecei a refletir um pouco sobre isso. E realmente, algumas mulheres preferem o concurso de escrevente, talvez por alguns motivos, mas eu vou linkar para você algumas vantagens e a gente vai analisar juntos se é um concurso para homem, se é para mulher, se é para ambos, e se para você aí que está pensando em fazer o concurso do TJ São Paulo, se vale a pena prestar. Primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o salário. Salário hoje de um escrevente gira em torno de R$ 6.600, salário inicial, para quem ingressa na carreira e só tem nível médio. Se você tiver nível superior, se você tiver pós-graduação, isso vai aumentando, dependendo de algumas características e alguns benefícios que você tiver, isso pode passar de R$ 7.000. Estou falando de valores brutos, valor líquido hoje, um escrevente vai girar em torno de R$ 5.700. Como eu disse, claro, o início de carreira. E aí, sem dúvida, é um bom salário para homens ou mulheres independente. Hoje, apenas com nível médio, quem ganha R$ 6.000. É uma parcela pequena da população. Eu uso dizer que talvez 1% da população tenha um salário desse. Então sim, é um bom salário independente se você é homem, se você é mulher. Eu lembro no meu caso, quando passei no escrevente, o meu salário, eu já tinha nível superior e o meu salário era R$ 1.800. Então, poxa vida, já estava ganhando muito mais. Para mim, era muito vantajoso. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, claro, é a estabilidade. E talvez já vai ter alguém que vai comentar, ah, mas acabou a estabilidade, a reforma administrativa. Fato é que a gente ainda não tem nada concreto, tem uma expectativa. Na lei mesmo fala, no projeto de lei fala em cargo típico, que não é cargo típico. O escrevente está ali naquele meio do caminho, porque sim, o escrevente tem acesso à informação sigilosa, é um cargo que exige alguns cuidados, então a gente não sabe como vai vir. Além disso, a gente não sabe como é que isso vai ser aprovado, se vai passar isso, se não vai passar. Por enquanto, o que eu posso garantir para você é que independente do modelo que esteja vigorando no momento que você for aprovado nesse concurso ou quando estiver na carreira, ele vai ser, sim, muito mais estável do que um serviço na iniciativa privada. Disso eu não tenho dúvida. Se você pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica Federal, que não tem estabilidade, ainda assim são muito mais estáveis do que um serviço na iniciativa privada, que o seu patrão lá pode te mandar embora a qualquer momento. Se a gente pensar nesse momento agora de pandemia, quanta gente perdeu o emprego? Se você tivesse um serviço público, isso não aconteceria. Essa é a verdade. E quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de segurança. E quando a gente fala de segurança, claro, as mulheres têm uma predileção por segurança. É uma coisa natural a mulher buscar mais segurança. Envolve vários fatores aí, principalmente na perpetuação da espécie, quando ela tem filhos, mas sim, segurança é importante. É importante para homem? Claro, é importante para todo mundo. Mas as mulheres buscam mais. Talvez por isso, e talvez esse aspecto, principalmente o próximo que eu vou levantar, vai ser muito interessante para você que se prepara para esse concurso. Mas esse aspecto da segurança talvez seja, talvez por isso que as mulheres busquem tanto concurso público. Eu tenho muito mais alunas mulheres do que alunos homens no meu curso, no Escrevente 360, porque naturalmente a mulher tem um cargo público, vai deixar ela mais segura para o resto da vida. E antes de falar o terceiro aspecto, para mim é o principal, quero te fazer um convite. Se você tem interesse em passar no concurso Escrevente, está estudando, está se sentindo meio perdido aí, eu vou fazer um evento para ajudar você. Esse evento vai ser um evento ao vivo, em quatro aulas, vai ser uma imersão de estudos, onde eu vou passar tudo o que você precisa saber para passar, para ser aprovado no concurso de Escrevente. Como é que você vai montar seu cronograma, por quais matérias você começa, o que priorizar. Vou falar também sobre a carreira, mas vai ser aquele curso prático, mão na massa, de alguém que realmente tem experiência, que foi aprovado nesse concurso em primeiro lugar. Hoje sou talvez a maior autoridade em relação ao concurso do TJ. Então vai ser um evento gratuito, online, em quatro aulas, completo. Se você quiser passar nesse concurso e quiser participar, não tenho dúvida, vai valer muito a pena. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo, e vou depois fixar também no primeiro comentário. Clica aqui, se cadastra e depois entra no grupo de WhatsApp para receber os acessos às aulas, o cronograma de estudo e todo o material que a gente vai enviar para quem estiver participando nesse evento. Voltando para o terceiro aspecto, e esse é novo, tá? Esse é uma novidade e faz com que o concurso de Escrevente, principalmente a área de tribunais, não só o de Escrevente, mas passe a ser ainda mais vantajoso, que é o fato do home office. Hoje o home office é uma realidade no Tribunal de Justiça, e não é só em função da pandemia. Começou em função da pandemia, já havia um projeto, tá? É importante que vocês saibam, já havia um projeto, estava meio engavetado desse home office, mas agora foi obrigado a colocar em prática, e o Tribunal de Justiça viu com bons olhos a prática do home office. Por quê? Diminuir custos, é óbvio, diminuir custos. Custo de prédio público, custo de energia, de espaço público, enfim, vocês podem imaginar o quanto o Tribunal de Justiça gasta, né? A carreira de Escrevente é uma carreira com mais de 30 mil escreventes. Se você considerar todo o Tribunal de Justiça, passa de 40 mil servidores. Quanto mais esse pessoal estiver em casa, mais economia é para o tribunal. Então isso é uma tendência. E hoje, então, você tem a possibilidade de passar no concurso de Escrevente e trabalhar da sua casa. Primeiro, isso não é automático, tá? Vai ser um processo, provavelmente você vai ter que fazer uma parte de serviço presencial, já falei sobre isso em um outro vídeo, vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei sobre a legislação do home office, né? Do teletrabalho, que foi instituída. Mas sim, você vai conseguir pleitear depois de um tempo essa troca, porque o Tribunal estimula que os servidores trabalhem em casa. E trabalhar em casa, para as mulheres, principalmente quem quer ter filho ou quem já tem filho, é muito vantajoso. Eu imagino uma mulher podendo cuidar do filho, por exemplo, quando ele estiver na escola, ela pode estar trabalhando, e aí ela vai estar participando mais da rotina dos filhos. Eu tenho filho, tá? Então eu sei como é, vale para homem também, eu sou muito próximo da minha filha. Então, por exemplo, você pode trabalhar depois que o filho, se for pequeno, né? Depois que ele foi dormir, isso é muito comum. A não ser que você seja assistente, né? Que tem que ficar ali mais em contato com o juiz. Hoje eu vejo muitos escreventes amigos meus que trabalham fora de horário, trabalham à noite, trabalham de manhã. Se você é escrevente, comenta aqui, muitos escreventes assistem o meu canal, comenta aqui qual horário que você tem feito hoje, se trabalha de manhã ou à noite, e quais as vantagens que você tem visto no home office, né? Claro, além de não precisar se deslocar, trânsito e tudo mais. E claro, tem as desvantagens também. Se você trabalha em casa, você sabe. Eu tenho filho, minha filha estava aqui agora há pouco, aqui é o meu escritório em casa, é onde eu tenho gravado os vídeos agora. E claro, tem dia que complica. Você quer fazer, você fica... Às vezes a gente tem a sensação de que está trabalhando em casa, né? E está descansando no trabalho. Parece que a gente não sabe mais a diferença de trabalho e casa. Isso é um problema. Vai ter gente que vai optar por trabalhar presencialmente, mas para as mulheres que querem cuidar de casa, ter um pouco mais de contato com os filhos, é uma grande vantagem. Quarto aspecto do serviço público que é bastante relevante no cargo de escrevente é a progressão na carreira. Então a gente pergunta para mim, Matheus, vou ter como progredir na carreira? E a verdade é que depende. Por quê? Via de regra, e eu preciso ser totalmente íntegro com você, quem tem formação em direito, progride mais facilmente na carreira de escrevente. Por quê? Porque existem alguns cargos que são privativos do bacharel em direito. Por exemplo, assistente de juiz. O assistente tem que ser formado em direito, não tem outro caminho, tá? Não pode ser simplesmente um escrevente. Tem um cargo de chefe de sessão que você não precisa ser formado, mas via de regra, na prática, e eu estou trazendo para você, sim, essa parte também prática, o chefe de sessão, ele é, sim, formado em direito via de regra. E depois o diretor de cartório. Diretor de cartório também, via de regra, embora não seja obrigatório, via de regra ele é formado em direito. Conheci alguns diretores de cartórios que não eram formados em direito, mas a minoria absoluta. É sempre comum que o diretor de cartório entenda bastante, porque ele precisa entender bastante de direito, mas ele precisa entender de gestão de pessoas. Por isso que, às vezes, você vê um caso mais raro em que a pessoa não é formada em direito. Então, se você é formado em direito e pensa passar em outros concursos, né? Eu costumo falar, a pessoa que faz faculdade de direito, ela não quer ser escrevente. E está tudo bem, você não está errado por isso. Você tem que sonhar o máximo que você puder. Você quer ser juiz, promotor. Agora, você vai ter que ter o período de prática jurídica e você precisa pagar suas contas e diminuir a pressão também, que não é fácil. Então, é muito comum escrevente se tornar juiz, se tornar promotor. No meu fórum aqui, em Franca, existiam, se não me engano, dois ou três juízes que eu tenho certeza... Dois eu tenho certeza. Um eu não tenho tanta certeza, mas que foi escrevente. Então, depois passou para juiz. Então, é uma oportunidade mesmo para quem tem formação em direito. Inclusive, você pode utilizar o período de trabalho como escrevente para depois utilizar como prática jurídica. Esses concursos aí de carreiras, né? Quem é formado em direito sabe. Tem o período de atividade jurídica e você pode, sim, usar o período de escrevente como essa atividade. Principalmente, aqui no estado de São Paulo, é aceito de automático. Em alguns estados, você vai precisar de uma certidão. Em São Paulo, se for promotor de São Paulo, juiz aqui em São Paulo, é automática essa certidão e automática a aceitação como atividade jurídica. Além disso, uma coisa bem interessante da carreira pública é o crescimento no seu vencimento. E aí, muita gente fala, Ah, Matheus, mas várias carreiras, né? Inclusive, a de escrevente, não tem aumentos além da inflação. O que eles conseguem, muitas vezes, é a recomposição da inflação. Isso é verdade. Então, vamos supor, você ganha, vai ter só a recomposição. Ah, a inflação foi de 5%, dá o aumento de 5%. Muito comum isso. Às vezes, consegue alguma coisinha, em algum auxílio, mas não tem aumentos muito grandes. Agora, o que existe na prática é que o serviço público, por conta da legislação, ele faz com que quem chegue no final de carreira ganhe muito mais. Então, por exemplo, a cada 5 anos, você tem um quinquênio, aumenta uma porcentagem do seu ganho. Além disso, a cada 20 anos, você tem a sexta parte. A cada 5 anos, você tem licença-prêmio. Enfim, vão pendurando mais vantagens e benefícios na sua renda. E o mais comum é que no final da carreira, você ganhe bem mais do que alguém em início de carreira. Isso aconteceu comigo. Todo mundo no fórum olhava a folha de pagamento, de alguns, né? Que deixavam ver a folha de pagamento, e ganhavam muito mais do que eu ganhava, por exemplo, porque tinha acabado de iniciar. Então, a verdade é que no final de carreira, você vai ganhar um pouco mais. Isso é uma vantagem para todo mundo. Você não vai ter essa preocupação de que a sua renda vai diminuir ao longo do tempo. E esses são alguns aspectos. Agora, eu quero levar em consideração um ponto relevante para decidir se vale a pena ou não. Sobre ser o concurso de mulher, eu não sei. Depois, vou deixar para vocês colocarem aqui no comentário se é um concurso com perfil mais feminino. Eu acho muita vantagem poder trabalhar em casa. Eu acho que essa vantagem sobre quase todos os outros concursos, alguns concursos que você é realmente obrigado a estar lá presencialmente, isso é uma grande vantagem, principalmente da área de tribunais. Mas não tem certo e errado. O que tem, é claro, vai avaliar o caso de cada um. Então, por exemplo, eu quero que você deixe aqui nos comentários se para você é vantajoso. E eu não estou sendo irônico, não. Eu sei que para alguns é muito óbvio, mas tem gente que tem uma condição. Às vezes o cara tem um baita de um emprego e está pensando em sair. Então, ele tem que avaliar caso a caso. Então, coloca aqui embaixo se para você é vantajoso. E se você é mulher, se você é homem, enfim. Eu quero te ouvir aqui. Vou ler todos os comentários que vocês colocam aqui. Inclusive, se tiver comentário interessante, depois eu gravo um vídeo falando a respeito. Bom, e se você gostou, dá o curtir no vídeo aqui e se inscreva no canal. Se você quer passar no concurso de inscrevente, não está inscrito no canal Matheus Andrade, você está de brincadeira. Então, vai aí, se inscreve. Não custa nada. Vai te ajudar. Já participa também do evento da imersão de estudos que eu vou fazer. Vai estar o link aqui embaixo. Tenho certeza que também vai te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.